E a gente tá de volta pra falar do Mega Salto, uma empresa de valores de Arasatuba. A repórter Michele Bacelari está no local acompanhando toda a movimentação agora pela manhã. Michele, boa tarde pra você. As ruas por aí continuam interditadas? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde pra você que acompanha a nossa programação. Não continuam, viu, Jéssica? As ruas aqui próximo à empresa já foram liberadas, né? Apenas a rua aqui da Protege, onde aconteceu aí esse Mega Salto, ainda está interditada. A gente tá aqui no local, como você disse, e vai mostrar um pouquinho do trabalho do pessoal, que estão retirando aí os escombros, retirando os documentos que ficaram aí dentro da empresa, ainda durante a explosão. Aqui de fora a gente tem uma noção, Jéssica, da estrutura do local, né? Tem muito concreto, né? A gente vê que os bandidos aí estavam muito, estavam bem planejados, bem arquitetados pra fazer essa ação, porque a gente vê que a estrutura do local é bastante resistente e eles usaram aí muitas munições mesmo, muitas dinamites, quer dizer, pra cometer aí esse assalto. A gente também acompanhou hoje de manhã, Jéssica, o enterro, né, do policial civil, que acabou sendo baleado durante a ação dos bandidos. E a gente acompanhou o enterro, o velório terminou hoje de manhã, e ele foi enterrado por volta das 9, 10 horas da manhã. E é isso que a gente vai mostrar agora aí, como é que foi, então, as últimas homenagens para o policial civil. Acompanhem. Parentes e amigos se despediram pela última vez do policial civil André Luiz Ferro da Silva, de 37 anos. Delegados e policiais do Gói, grupo de operações especiais que André fazia parte, também foram prestar homenagens. Perda irreparável, né, porque era uma pessoa dinâmica, trabalhadora, né, vai fazer muita falta. André morreu na madrugada de ontem, quando foi surpreendido por bandidos que assaltaram a Protege, empresa de transporte de valores. O policial civil havia sido convocado para trabalhar no momento do assalto, mas antes, passou perto do local que fica no mesmo bairro onde os pais dele moram. Ele foi baleado e morreu no hospital. O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo esteve no velório hoje de manhã. Ele lamentou a morte do policial e disse que a polícia não tinha dimensão do poder de fogo da quadrilha. Quando nós conseguimos algum indício, que nós conseguimos fazer algum tipo de prevenção, né, de blindagem, vamos dizer assim, obviamente a vantagem passa a ser nossa, né, dessa vez, infelizmente, não aconteceu. E agora é correr atrás do prejuízo, mas eu tenho certeza que nós vamos esclarecer esse crime. Assim como todos os outros que aconteceram no estado, nós conseguimos esclarecer. O corpo do policial foi levado pelo corpo de bombeiros e escoltado pelas polícias civil, militar e guarda municipal até o cemitério. No local, o caixão foi carregado pelos colegas de trabalho. Sob muita comoção, ele foi enterrado num espaço particular da cidade. André deixa esposa e três filhas e vai ser para sempre lembrado pelo amor que tinha pela profissão. Um dos nossos heróis que se vão, né. O que eu sempre falo, a polícia, ela está sempre para defender a sociedade. Apesar de ser sempre criticada, a gente percebe que, às vezes, existe até uma certa resistência em relação ao trabalho policial. E nós hoje estamos enterrando aí um pai de família, um policial, um defensor da sociedade. Pois é, muito triste, né, Jéssica? E a polícia civil está mesmo empenhada aí em encontrar essa quadrilha que cometeu, que fez esse assalto aqui, a empresa de transporte de valores, que continua esse trabalho aqui para retirar os materiais, os documentos. A gente vê aqui, tem muita gente trabalhando, né, bastante trabalho aí que deve durar o dia todo, ou até amanhã, ou até o final da semana, porque tem muita coisa para retirar aqui do local, viu, Jéssica? E, por enquanto, a empresa ainda não informou o quanto de dinheiro foi levado da empresa. Eles ainda estão terminando aí os trabalhos, retiraram aí uma quantidade de dinheiro que tinha ontem à noite. Estão continuando esse trabalho para ver o que sobrou e fazer essa contabilidade aí para ver qual foi o prejuízo que eles tiveram nesse mega assalto. E a gente continua acompanhando esse caso, viu? Exatamente, Michelle. A gente continua aqui acompanhando, né, de frente toda essa investigação. Bom trabalho para você e obrigada pelas informações.